Também no âmbito da nossa subcomissão temporária para o combate à drogadição e em especial o CRAC, um capítulo especial na nossa subcomissão comandada pelo senador Wellington Dias, eu propus junto com o senador, na reunião que estava o senador Valdemir Moca, em convidar o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que preside uma comissão global de combate às drogas, para que ele venha falar nesta comissão, no Senado da República, trazendo a experiência que ele no mundo está vivendo hoje, cuidando com a atenção, porque a sua responsabilidade, como ex-senador desta Casa, como presidente da República, pode trazer algumas sugestões para o Brasil no âmbito da polêmica questão relacionada à descriminalização das drogas em nosso país. Então, é nesse aspecto que a minha iniciativa, espero que o presidente da República, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entenda que poderá dar essa colaboração e nós aqui o acolheremos de bom grado, porque imagino que tenha muitas informações a trazer nesta área que hoje toma conta das apreensões mundiais do Cefes Estado. Sabemos que ele tem falado muito a respeito da experiência que o Portugal está fazendo nesse âmbito e podemos, então, contar com essa colaboração tão importante de uma autoridade hoje mundial, no caso, pela liderança que tem nesse tema relacionado às drogas e seria muito relevante até para que nós pudéssemos, a partir desse debate aqui na Comissão de Assuntos Sociais, partir para a definição de uma política. Claro que isso, considerando o interesse da sociedade brasileira numa negociação até com o governo, se for o caso, que também vem através da Secretaria Nacional Antidrogas, discutindo no âmbito do Ministério da Justiça esses temas. Obrigado.